Olá, esse é o podcast de filosofia pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 96 e recebemos o professor Willis Santiago Guerra Filho para falar sobre filosofia e direito. Essa é a segunda parte da conversa com o professor Willis que começamos no episódio 95. Você encontra alguns extras dessa conversa no site filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios do podcast mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos ainda um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá. Nosso perfil é podcastfilosofiapop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. O livro Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br barra loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, pode ajudar o programa a cobrir seus cursos com edição, hospedagem, equipamentos. Para isso, assine o catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue a desenvolver esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono, o programa foi útil, não deixe de percutir esse resultado. Isso dá força para a gente continuar a produção. Vamos então para a nossa conversa sobre Filosofia e Direito. Hoje a gente retoma a nossa conversa com o professor Willis Santiago Guerra Filho. A gente falou no episódio anterior com ele, ele contou um pouco sobre a trajetória dele, de formação, o diálogo com diversos autores e ele comentou um pouco também sobre o caminho de diálogo que ele teve em toda a sua trajetória entre Filosofia e Direito. Para a gente retomar a nossa conversa, a pergunta que eu queria lhe fazer para a gente ir nessa segunda parte, o que é Direito? Opa! A grande questão da filosofia do Direito. O Direito pode ser compreendido de forma mais ampla, mais restrita, de uma maneira mais ampla, o Direito como algo que se traduz numa norma, se traduz em obrigações, em proibições que são vinculantes para os que compõem uma comunidade, uma coletividade, entendido desta maneira, de uma maneira mais ampla, eu costumo dizer que ele é constitutivo do que somos mesmo. Aquilo que somos, ou seja, de certa forma, perguntar o que é Direito é perguntar o que somos, o que é o homem, o que é o ser humano, o que é o ser humano, o ser humano é este ser que desviou de uma legalidade, digamos assim, natural, e a partir desse desvio, não diria nem que seja uma consequência dele, porque aí causa e efeito se misturam, né? O intercedente e consequente ficam indistintos, porque é difícil dizer em que medida o desvio já não é produto de uma violação que já compõe o universo do Direito, né? A gente sabe, eu tenho muita simpatia, né? Já declarei, você também declarou mais cedo na nossa conversa prévia, nosso apreço pela psicanálise, né? Então, a gente conhece como é o mito da horda primitiva, né? Segundo Lacan, o único mito que o homem moderno foi capaz de produzir, né? Dizendo, evidentemente, em tom de crítica à modernidade. Eu vou pedir para o senhor explicar esse mito só para o nosso ouvinte que não tem a familiaridade para se aproximar do tema. A horda primitiva, né? Parte da ideia da horda primitiva, que é uma horda, enfim, de hominídeos, né? Não é ainda propriamente um ser humano, está próximo, mas não é, né? Sei lá, são bonomos ou qualquer coisa do gênero, né? E tem o macho alfa, como sabe, aí, isso é biologia, né? Tem lá o macho alfa e ele possui todas as fêmeas e não dá acesso a elas, onde mais? A não ser que venham enfrentá-lo e vençam no confronto, e aí ele se acaba e é substituído por um outro, e este outro passa a ser o senhor e possuidor de todas, e o chefe, e assim vai. E o que o Freud fala é que houve algum momento na nossa história que os mais jovens, vendo-se incapazes de enfrentar individualmente o chefe, o macho alfa da horda, tiveram então essa ideia, né, conceberam este plano de reunirem-se para juntos, sim, enfrentá-los, enfrentá-los juntos. Ou seja, violaram, né? Violaram a lei natural do enfrentamento individual, ou seja, produziram o desvio. Fizeram o que se pode chamar, se quiser procurar um contrato social, seria esse, um contrato de sangue, né, de modo assassínio, o assassínio, né, assassínio, a gente vai poder dizer depois, né, que na verdade não havia ainda um homem a ser morto, né, ali ainda não era um homem, né, era um macaco, um chimpanzé. Mas esse gesto dos filhos da horda primitiva, dos seus filhos, inclusive, né, contra ele, de se articularem para realizar este objetivo comum, é um gesto fundador, é um gesto social, é um gesto humano, né, e isso teria resultado em sucesso, né, eles conseguiram o intento, mataram aquele que depois vão reconhecer e lamentar como sendo o pai, quer dizer, o pai é produzido, já como um pai morto, a posteriori, né, quer dizer, é o nartreglis do Freud, né, o nartreglis, a nartregliscai, né, a laprecou, como vão dizer os franceses, né, o depois, né, quer dizer, esse processo que é típico do nosso psiquismo, né, de ressignificar fatos pretéritos, ou até significar, né, dar sentido ao que foi feito que antes não tinha, quer dizer, ela simplesmente não tenta de ter acesso sexual, né, às suas mães, aí começa todo o rolo, nem precisa dizer que nós estamos diante de uma outra versão do mito de édipo, né, por acaso o Freud vai chamar de édipo, né, o mito constitutivo de todos nós, como mito mesmo, né, que é constitutivo de nossa psique, de nosso modo de ser, que é, portanto, uma história de crime, né, da história do édipo, de um crime de filho contra pai, pra dormir com mãe, né, então, nesse sentido, é que eu costumo dizer que o direito é originário, né, os filhos, então, depois se reconhecem como filhos, quer dizer, isso aí é direito de família, né, se reconhecem como assassinos, isso aí é direito penal, eles são barrados no baile, né, porque as mães não vão, aí eu tô continuando um pouco, né, com minha própria conta, a história, e é bem verossímil que assim tenha ocorrido, na linha do que o Freud propõe, as mães é que vão assumir, as mulheres assumem, e isso tem registro também, que dá pra confirmar esse matriarcado original, né, aí a ideia de um, do Barhofer, né, esse Mutarecht, direito materno, uma obra clássica do século XIX, na Alemanha, Nietzsche gostava muito, por exemplo, né, que é essa ideia de que a primeira forma de poder foi matriarcal, né, e também a primeira forma de devoção foi uma deusa, uma deuses, e essa coisa da passagem para, pelo menos, masculina é posterior, então, nesse primeiro momento é isso, as mulheres é quem vão fazer a regulação, inclusive, da relação sexual, né, não é assim que eles vão ter também acesso a qualquer uma, de qualquer jeito, ou seja, começa a pôr a ordem na casa, institui-se a lei do incesto e o culto aos antepassados, e ao culto, né, o totem, chama totem tabu a obra do Freud, né, que chama, se trabalha isso, né, então, se fazem tabus e se institui o totem para rememorar o pai morto, né, o pai, porque, de fato, eles passam a ter grande dificuldade com a ausência desse pai, né, é o que se supor, é o que se pode supor, porque, afinal de contas, eram crianças, né, inaptas para gerir as situações que o adulto forte era capaz, mas a fortaleza veio, de fato, da união e da condução mais sábia das mulheres. Então, é um mito, assim, muito bonito, muito significativo, que faz muito sentido, e ele, nesse mito, se vê o seu conteúdo jurígeno, né, eu também gosto de apontar para um conteúdo jurígeno que está presente naquilo que vem sendo considerado o que há de mais fundamental na filosofia contemporânea para ela, né, para nós, portanto, também, que é a linguagem. Então, a linguagem, ela decorre de uma imposição de sentidos, né, ações, e isso implica uma repressão, e isso se pode, portanto, associar claramente com algo jurídico, né, porque no direito tem esse conteúdo de violência presente, né, e até se costuma usar um eufemismo para se referir a essa violência, né, no direito, é muito interessante isso, se fala em coação. Coação é violência, só que a violência é legítima, né, como se defende, né, legítima, legitimada, aceita até por quem sofre a violência, porque concordou. E aí já tem uma construção de pacto social diferente dessa que a gente estava falando aqui, né, é uma idealização que não corresponde ao que estávamos aqui situando no contexto do pensamento freudiano como sendo o verdadeiro pacto social, um pacto de sangue de filhos para matar o pai e possuir as mães. Não é disso que se fala propriamente como sendo o contrato social nas faculdades de direito ou mesmo de filosofia, não é verdade? Então, para dar uma resposta objetiva ao que é direito, eu só poderia dizer que é, na linha do que já foi dito, não é, o Trotsky, lembrado por Max Weber, o monopólio do uso da força, coativa, tanto na sociedade. Ah, então direito é força? Bom, nesse nível, se quiser, ontológico, difícil escapar dessa constatação fenomenológica. Agora, é evidente que o direito também instaura a dimensão deontológica, né? O direito é instaurador da dimensão deontológica. É algo que a gente pode aprender numa discussão que é levada para um autor que é muito central na discussão da filosofia do direito, né, no século XX, que é um amigo do Freud, que é o Hans Kelsen, né? Alguém que se interessava pela psicanálise, se aproximou pioneiramente dela como jurista e elaborou uma obra que é, pode se considerar a primeira nesta ligação tão profícua, né, do direito com a psicanálise, que se chama O Estado e a Alma, da Estado, um gizê-le. E a essa obra que o Freud se refere logo no início do Massenspsicologi, quer dizer, da Psicologia das Massas e Análise do eu, ou do ego, né, como traduzem latinamente o eu freudiano. E lá no começo, logo, ele faz uma referência, um autor sem dizer quem é, e numa certa obra faz uma aproximação que ele quer repelir, porque é algo que vai se aproximar daquilo que ele vai expurgar da psicanálise, que é a ideia do inconsciente coletivo em um gênio. Então, ele toma todo um cuidado de dizer, quando está falando de Psicologia das Massas, não vai encontrar o inconsciente das massas, né, mas sim, as projeções do inconsciente dos que compõem a massa, fazendo agir de outro modo que não agiriam se não estivessem reunidos em massa, né. Então, o Kelsen vai ter toda uma discussão da vida toda dele sobre o que seria a norma fundamental, a norma que dá o fundamento de toda a validade, de toda e qualquer ordem jurídica. E é muito essa, tudo que ele vai, ao longo de muitas décadas, né, ele vai mudar muito a opinião dele sobre isso, e no final da vida ele vai ter uma solução que eu considero fundamental e muito pouco aproveitada por nós no direito, na filosofia, e onde importa a discussão sobre o direito. Quando ele vai dizer que a norma fundamental é uma ficção, isso é do final da vida, sai na obra póstuma dele, Teureira Geral das Normas, é recusado pela ortodoxia, Kelsenian, e não costuma ser ensinada essa última posição dele. Ficam ainda na posição que seria penúltima, que foi anunciada como definitiva, na segunda e definitiva edição da Teoria Pura do Direito, a obra fundamental dele, que é a norma fundamental como hipotética, como uma condição transcendental e validária, ou seja, um cantismo que ele termina aqui nessa última posição da nova fictícia, ficcional, aproximando-se do Fein, que é um kantiano conferências outras, do Nietzsche também, por exemplo, ele vai destacar esse estatuto ficcional de todo o direito, a partir da sua norma fundamental. E se forem ver como ele chegou a essa conclusão, é porque ele passou a trabalhar, isso está lá na Teoria Geral das Normas. Na Teoria Geral das Normas, ele trabalha muito numa comparação do direito com a religião e com a moral. Quer dizer, assim como tem a norma fundamental do direito, tem a norma fundamental da moral e a norma fundamental da religião. Ele separa, né, que ele é um formalista, ele não vai dizer que é a mesma. Mas se quisermos ir para além do formalismo dele, poderemos concluir, sim, que há uma norma fundamental das normas fundamentais que produz tudo que é da ordem do deontológico, introduz essa dimensão do mundo. E essa dimensão é introduzida por nós humanos e é ela que nos produz, inclusive, também. É uma relação aí de reflexividade, recursividade e reinteração. É um processo que o meu querido falecido amigo Niklas Dumas, inspirado em Humberto Maturana, vai chamar de autopoiese. Então, é a nossa autopoiese, é a nossa autoprodução como ser humano que passa pelo direito. Então, o direito nesse sentido, seguindo o nosso Kelsen, o último Kelsen, é ficção. Ele é constitutivo e consolidador da ficção coletiva, que é o nosso estar juntos. E, claro, está ligado com a nossa ficção individual, como demonstra esta origem jurígena do mito fundador da humanidade produzido pelo Freud. Eu não sei se ajudou. Foi uma resposta poética sobre o significado do direito. E aí eu vou perguntar como esse direito se tornou prosaico, como esse direito foi reificado. Um professor chamado Jorge Acosta Júnior contei um texto dele, em que ele descreve um diálogo com o senhor, em que ele formula assim, a reificação positivista do direito e seus resultados no imaginário. Ele escreveu assim, o direito do consumidor, numa dialética com o imaginário social, acaba criando um consumista do direito. Tal patologia totalitária no imaginário leva ao consumo de si para fins outros. Em outras palavras, há um consumo exacerbado de significações forjadas pelo direito. Eu vou pedir que o senhor explique um pouco mais sobre essa patologia da imaginação reificada em torno do direito. Eu acho que aí a gente vai dar um diagnóstico sobre o que aconteceu com essa ficção. É, você pegou muito bem, fico muito feliz ter trazido o meu querido jovem amigo, né, Jorge Acosta, um jovem brilhante, muito promissor, quer dizer, já não é tão jovem assim, jovem como você assim também, é mais jovem que eu, mais jovem, né. É isso, encontrar jovens como vocês é muito animador, viu, que dá mesmo uma esperança que é necessária que a gente tenha e não perca. Havendo, por outro lado, tantos motivos que falam em favor dessa perda, né. E você tocou, né, quer dizer, de fato a gente tem que fazer esse combate contra esse prosaico, né, essa vulgarização, esse arrebaixamento que é promovido no direito e pelo direito, no modo como se lida com ele, como se faz ele, né. Primeiro compreendendo que ele é feito por nós mesmo, né, e não que ele é algo que, como você disse, reificado, né, que sim, que sim impõe a nós como os fatos naturais se impõem. Então, essa naturalização precisa ser combatida, né, precisa ser revelada aos seus equívocos, né. A própria ideia de um direito positivo fala nesse sentido, né, como vocês sabem, há uma dicotomia fundamental na filosofia do direito, no pensamento jurídico, é esta entre um direito que é positivo e, portanto, gera um positivismo, que é uma postura de adesão a esse direito positivo, que de fato é um direito posto, né. Positivo vem de positum, em latim, que é posto, né. Então, o direito positivo é o direito posto, né. Então, há um direito posto, não há, é, objetivo, inclusive, é assim que também se fala, né, direito, se diz que o direito é positivo e objetivo. Aqui é um parênteses, eu me lembro das mais célebres discussões entre os meus pais, as quais eu, a qual, e as quais, né, foram várias, mas essa especificamente que eu me vi exposto desde muito cedo, né, era esta. Minha mãe e meu pai debatendo o seguinte, direito positivo e direito objetivo é a mesma coisa. Meu pai dizia que sim. Eu paro um prático. Então, para efeitos práticos não tem diferença. E minha mãe, que era uma filósofa, né, uma teórica, insistia na posição contrária. Não, não, não. Direito positivo e direito objetivo não são a mesma coisa. Aí, então, ele dizia pra ela, é porque você é justnaturalista. Que é exatamente, é o contraposto do positivismo, né, é o justnaturalismo, né. Então, é essa discussão que querem remontar até a Sófocles, até a pobre da Antígona, né, é muito comum isso, né. Antígona, grande representante do justnaturalismo, enquanto Creonte, o seu algóis, o grande representante do positivismo. Essa é uma reconstrução bem fraca, né, da história, eu diria. Bem, não, é uma história no sentido ficcional, mas sim, é nesse plano que nós estamos, né, do imaginário constitutivo. Então, as ideias, eu acho que tem que remontar, elas remontam mais ou menos mais a Aristóteles, né, o período de Aristóteles. Não era Sófocles ainda. Estava chegando, mas não tinha chegado. Em Aristóteles, a gente já vê algo mais claro nesse sentido, nessa distinção do que está posto, quer dizer, do que é de uma ordem institucional e vinculante, porque assim foi determinado, e o que é de uma ordem universal, do que pertence, afinal de contas, à essência do direito. Aí, nessa discussão das essências, a essência, o que é o direito essencialmente, que pode ser contemplado no direito, um determinado direito posto, mas esse direito posto pode se afastar dele, e aí ele seria injusto. A discussão da justiça, afinal de contas, né. Então, o positivismo é aquele que vai defender que, olha, não importa se é justo ou injusto, o direito posto é posto e ponto final, a gente não pode questionar enquanto estudioso do direito. É uma postura, né. É o positivismo científico, né. Posso até não concordar, mas é direito porque está posto. É aquela visão do direito como mera força, né. Há uma força que impõe, que põe, está posto e pronto. Então, há outra visão que vai no sentido contrário de dizer não, não é só, porque está posto, o direito não pode ser visto como um mero fato, mas ele também tem essa dimensão deontológica, né. Ele também tem que atender a instâncias de validade, de validação, que não são apenas as instâncias, digamos assim, institucionais, mas tem instâncias. Bom, aí vem uma discussão que já vai para o campo da metafísica, né, instâncias transcendentes ou transcendentais também. E, na verdade, essa discussão tem que ser superada, né, dialeticamente, né. A gente não pode, ainda hoje, nessa altura, permanecer preso a um debate desse, a dicotomias como essa, né. Porque, afinal de contas, vejam só, se quiserem, vamos pegar antigo, né. Por que que é antigo na juro naturalista? E por que que é o creonte que é o positivista? Percebe? Você já está configurando de um certo modo o que é o direito positivo e o que é o direito natural, né. Já está colocando o que seria direito natural, o que seria direito essencial, superior, como algo, né, transcendente, como algo bom, valorado positivamente. E o que é positivado e positivo nesse sentido, valorado negativamente. Porque aí vai se admitir que, mesmo o que esteja completamente equivocado sob vários pontos de vista, seja aceito como direito. Só porque quem tem o poder de impor vai dizer que é direito? Então, assim, a gente termina adotando um conceito de direito bastante reduzido e redutor, objetivista e alienante, sem dúvida. Então, o primeiro problema está aí. Entender que o direito, que existe um direito posto, para começar. Porque é possível também questionar não só a existência do direito sobreposto, né, do direito natural ou pressuposto também, que é o direito natural, né. Tanto estaria acima como abaixo, do lado, enfim, aquilo que não é posto, não é positivo, né, mas que, mesmo assim, teria validade, porque seria da própria natureza humana, essas discussões, né, vai por aí. E aquilo que está sendo feito, né, o direito feito, né, de fato, né. Então, dizer que há um direito que é posto e positivado é já pressupor que há um direito pronto e acabado, que é feito independentemente de nós mesmos. Então, por exemplo, é pressupor no regime nazista que o direito era o direito do Führer, que o Hitler queria que fosse. E isso é uma grande ficção, né, também, né, e bem tenebrosa, com resultados terríveis nesse caso, né, porque aí vigorava, de fato, lá o tal do Führer, princípio, o princípio do Führer, segundo o qual interpreta e aplica o direito na Alemanha de acordo com a vontade do Führer. Agora, qual é a vontade do Führer? Bom, vamos lá, ele faz discurso. Na verdade, terminava sendo feita a vontade daqueles que aplicavam o direito, atribuindo essa vontade à do Führer, como o Creonte, que atribuía o que ele fazia a Zeus. Não, eu sou representante de Zeus, e como representante de Zeus, eu determino que não pode enterrar o Polinices, e que seja dada honra, enterro com honra de chefe de Estado ao Eteópolis, e quem violar essa minha determinação vai ser morto. E não importa quem. E aí aparece a própria sobrinha, a própria irmã dos dois mortos, e viola, e ele, segundo alguns até, de maneira republicana, a quem entenda assim, ignora o fato de que ela é parente, é sobrinha dele, futura nora, noiva do filho, e impõe a ela uma pena até mais terrível do que o apedrejamento que inicialmente ele previu. Porque ser enterrada viva é pior do que ser pedejada, me parece, porque você ficar lá emparedada viva, morrer de fome, teve um requinte de crueldade aí na mudança da pena, enfim. Então, há tanto que tem uma hora que ela chega para ele e diz, se é assim, os seus erros não são meus erros, porque ela também fez a violação em nome de uma obediência a leis divinas. não é? Entendeu? Então, por isso que os positivistas dizem, tá vendo? Não dá para a gente ficar aceitando uma instância superior. Mas, em nome de não aceitar uma instância superior, eles aceitam a instância humana inferior, e que muitas vezes vai realizar o direito de uma forma altamente desumana. Como é que nós vamos aceitar isso? Então, é preciso a gente compreender que o direito somos nós que fazemos, por ações e omissões. Então, quem aplica o direito, o direito não está feito. O direito não é posto, positivo. O direito está sempre se pondo. É como nós mesmos, seres humanos, que estamos sempre em um processo de realização. Estamos nunca prontos e acabados. Da mesma forma, meu direito. Então, não tem direito já pronto. Existem normas que são estabelecidas e existem as decisões em face dessas normas, que são tomadas por pessoas, que interpretam essas normas e que há sempre várias formas de interpretar, justamente. Está lá, novamente, o Kelvin. Sobre a questão da interpretação, no final da teoria pura do direito, ele produz aquela célebre imagem. Bom, na hora de interpretar, a gente faz um quadro. E esse quadro permite várias opções interpretativas. E não cabe a ciência, o positivismo científico dele. Não cabe a ciência, dentro da concepção dele de ciência, que tem que ser neutra, aquela concepção clássica, positivista de ciência. Que aí é o positivismo científico, né? Não é o positivismo político. O positivismo político é aquele de adesão incondicional que está posto pelo direito, não importa o que. Na verdade, você está aderindo a algo que você entende que é o direito. Você está aderindo por motivos ideológicos e psicológicos, quer dizer, é o seu inconsciente e o irmão gênio dela, que é a sua ideologia, que estão condicionando o que você está entendendo ser o direito e aplicando, inclusive. Sendo você um responsável por essa aplicação de maneira coativa, coagente, como são os oficiais do Estado. Então, você tem esta concepção equivocada e conveniente para a sua desobrigação de uma responsabilidade em relação à construção do direito. Porque já está feito, você está só aplicando. E o Kelsen diz, ó, o Kelsen vai dizer. Eu gosto muito do Kelsen porque, como ele é muito acatado, por mais que seja contestado, mas é respeitado, eu costumo dizer, olha, eu gosto muito quando a gente pode lançar a mão do Kelsen, porque a ideia é a gente, pelo menos, fazer algo melhor do que ele fez, não terminar fazendo algo pior, o que infelizmente continua sendo muito feito. Então, é de Kelsen para frente, evitando que seja de Kelsen para trás. Então, quando ele diz, ó, tem várias possibilidades de interpretação, ele está, meu ver, desfazendo essa ideia mesmo do direito positivo. Se tem várias possibilidades de interpretação, não tem um direito posto claro e objetivamente. Não tem um direito objetivo, tampouco, nesse sentido. E se possa verificar de maneira inconteste o que ele seja, para impô-lo e exigir a sua observação e cumpri-lo, porque é melhor nós reconhecermos que nós sempre colaboramos, nós co-elaboramos o direito. O direito é uma elaboração coletiva, consciente e inconscientemente. E tem a qualidade dos sonhos, é o que eu falo em um texto meu, isso está lá na minha tese de filosofia. A tese de filosofia se chamou o conhecimento imaginário do direito. Foi a tese que eu defini lá no IFIX, com o Aquiles. E com todos os cuidados para que fosse uma tese de filosofia, não de direito, de filosofia do direito, apesar do tema ser o direito. Na verdade, o tema, como eu digo logo na frase de abertura, é o caráter imaginário, tanto do direito como do conhecimento. O conhecimento é imaginário, não é só porque é do direito, é porque o próprio conhecimento e natureza imaginário. Tem essa natureza onírica também, né? A gente é uma ficção, qualquer forma de conhecimento. É uma ficção, uma ficção que você vai elaborando, retificando. E é lamentável que termine sendo muito prosaica, não só no direito, mas na própria ciência. E na ciência do direito, então, é duplamente prosaica, né? Costuma ser. Porque ela perde essa aproximação que eu defendo, e o Jorge eu penso que é um aliado nisso, como minha esposa, Paula Cantarini, com quem depois publiquei um livro a partir da tese, essa no IFIX, juntamente com trabalhos dela, chamado Teoria Poética do Direito, que tem a ver com essa discussão do imaginário, né? No direito. Então, qual é o imaginário? O imaginário é esse, porque o direito é algo que se impõe a nós, que impõe a nós. E mesmo quem impõe, quem é considerado aquele que impõe o direito, de fato, tem aqueles que o fazem, não é? Porque tem os agentes do Estado competentes ou empoderados para tal, não é algo que existe de maneira reificada e objetificada, independente daquele que está impondo. A condenação de Creonte e o que ele fez, ainda que invocando deuses em apoio e validação do que fez, foi feito porque ele o quis, filo porque aquilo, como diria o... como diria, como disse o Jânio Quadros numa frase famosa dele. Então, de certa forma, tem uma frase que define o direito, que eu uso, tem um amigo meu no Rio que gostava muito, citava sempre, né, nossas conversas de vez em quando, né, que é a seguinte, o que é o direito, se não aquilo que a gente quer que ele seja? É que está. O quanto temos consciência desse nosso desejo, que é que está. Por isso que eu associo com o sonho, né, o direito, porque é um produto do desejo, né, não é da vontade. Normalmente o direito é associado com a vontade, uma vontade racional, deliberada, consciente, né, é uma definição clássica de direito subjetivo, né, o direito que o sujeito tem, é o poder da vontade, né. Ora, isso é uma construção que a gente pode até remontar à teologia, a Don Scott, ao Glenn de Ockham, essa teologia da onipotência divina, né, que é constitutiva na modernidade. Então, essa é uma concepção de direito tipicamente moderna, na verdade, né, tipicamente ocidental, nacional nesse sentido, é claro, moderno é o ocidental, ainda que seja o mundo todo hoje em dia, ou esteja no mundo todo, não seja o mundo todo, no sentido de que tudo que está no mundo é moderno, graças, porque se assim fosse, já não tinha mais mundo, a destruição já tinha sido total, porque a modernidade é o deserto que avança, como dizia o Nietzsche. Eu vou voltar um pouquinho atrás, lá no Platão, já que o senhor está defendendo os poetas, para ter que lidar com o Platão antes, antes de chegar na modernidade, depois a gente vai com o Kant. Como é pra ter, como é pra ter. Porque a ficção de uma lei estável, redentora, né, que regulasse a politéia que ele imagina, é o que manda, faz com que o Sócrates expulse os poetas, né, a ideia de que os poetas modificariam as coisas de acordo com suas paixões, né, e aí o que eu queria perguntar é sobre o perigo da superinterpretação, né, o perigo dos duplos twists carpados hermenêuticos. Se a coisa é socialmente construída, como se preservar desses perigos? Essa é a pergunta platônica. Muito bem, aí a gente vai ter que ter uma conversinha sobre o que é que eu penso do Platão, né. Isso pra mim é platonismo, mas eu adoto muito a visão do Platão esotérico, da escola de Tübingen, do Giovanni Reale, Marcelo Perrine, aqui no Brasil, meu colega de PUC. É, isso é o platonismo, de fato, se construiu a partir de Platão essa ideia, né, que eu nem acho que seja, portanto, propriamente o que Platão pensava, né, e eu acho que Platão pensava algo bem melhor e mais sofisticado do que isso. Eu também acho, mas a gente tem que lidar com essa ficção do Platão, né. Essa é a construção do Platão, né, o Platão era um poeta, ele próprio, o Platão era um escritor, os diálogos socráticos eram um objeto da poética, de Aristóteles. Aristóteles alenca entre os temas da poética os diálogos socráticos. Então, é, é, o Sócrates era irônico, né, e usava da ironia como método de conhecimento, como sabemos, Platão estava reproduzindo e se valendo também do seu mestre e publicando a parte que não se entende sem a outra parte que é impublicável, como ele diz, né, é a tese do Platão esotérico, né, então é um grande mal-entendido que se produziu a partir da interpretação platônica, né, da recepção do pensamento platônico, nesse sentido. Então, a gente poderia, como o próprio Platão, contrapô-se a essa ideia, mas não precisa que a gente use mão de argumentos de autoridade, não é verdade? A gente não precisa disso, a gente pode pensar por nós mesmo. Como diria o nosso querido, o meu querido autor aqui, conterrâneo do Ceará, Farias Brito, tem uma passagem que ele tem um dos autores que eu gosto, né, que eu estudei, estudo, um autor esquecido, né, um pouco considerado, eu diria, na nossa história, assim, que teve um trabalho pedagógico importante, porque ele transmitiu muitos conhecimentos de filosofia nas suas obras, na sua docência, mas ele também procurou passar as suas próprias ideias, e nessas horas, então, a hora que ele diz assim, e se alguém me pergunta com que autoridade estou sustentando isso, lhe diria, com a autoridade da minha consciência, sou uma consciência e isso tudo basta. Não é verdade? Então, a gente, com base no que a gente pensa, a gente propõe e vê o que dá, né, no debate dessa proposta. Então, esse abandono da poética é uma tragédia. Quem começou o resgate, na modernidade, né, claro, nós estamos falando, nós estávamos falando e vamos continuar agora falando, me parece, do que ocorre na modernidade, porque por mais que a gente tenha voltado a Platão, a gente está falando do Platão que foi utilizado da obra de um autor, como o Osso, que foi utilizado para construir essa ficção, essa ideologia que é a modernidade, que é a modernidade, eu adoto a concepção do Luís Dumont, né, de que a modernidade é uma ideologia. Talvez devesse nos chamar de meta-ideologia melhor do que realmente ideologia, porque, na verdade, tem um conjunto de ideologias modernas e que, por mais díspares e antagônicas que sejam, tem fundamentos comuns. Tem fundamentos comuns e, se a gente for buscar onde é que está esse fundamento, ele não está na Grécia, não, ele está em Jerusalém, né, ele está no cristianismo. Ele está em Paulo, portanto, claro que... O universal, né, a ideia do universal. O universal, exatamente. Deixa eu jogar o Platão, eu coloquei o Platão por conta da ideia de uma ficção de uma lei estável redentora. Platão descreve isso, né, o perigo que ele coloca dentro da República, você poderia contrapor aqui o Banquete, você poderia contrapor o Fedro, que são outros desenhos, mas... outros Platões, né, Platão é vários Platôs, então é muita coisa, mas o perigo do excesso de interpretação, quando você abre espaço para o inconsciente, para o poético, estaria na falta de estabilidade dos significantes, vamos dizer assim, que abre espaço para excessos interpretativos. A gente abre espaço para nós, né, Cristal, esse é o problema da atualidade, porque se a gente ficar nessa ficção da segurança do significante, o significado, a gente vai entregar, como está entregando, para a inteligência artificial a tarefa de julgar e de fazer o direito. E isso é terrível, isso é destrutivo, definitivamente destrutivo. Isso é a Matrix, isso é o caminho da Matrix, que o filme já mostrou para a gente, não é possível que a gente vai entrar, mas está entrando, infelizmente, já vinha entrando, o filme mostra o que já vinha acontecendo, né, como sempre, essas criações, são sonhos, né, também, né, sonhos, tem a mesma função do sonho para nós individualmente, né, que a gente consegue projetar, né, então, a nossa chance está justamente em voltar a explorar a diversidade de significações, que é o que faziam os gregos com as tragédias, por exemplo. A tragédia, ela era tanto melhor quanto mais proliferasse significados, né, e é por isso que, aí, até hoje, a gente, ainda há pouco, estava falando de uma, que é uma das maiores também, né, o Aristóteles cita o Édipo Rei na poética, né, eles podiam citar a Antígona também, na verdade, são uma obra só, né, uma trilogia, né, Édipo Rei é a continuação de Antígona, escrita depois, mas retomando a história do momento anterior, né, então, o que eu defendo é isso, é isso a nossa luta, digamos assim, o nosso combate, né, e nisso temos aí, infelizmente, várias pessoas que estão se unindo, por exemplo, nesse projeto Direito e Arte Brasileira, né, que a gente editou já dois livros, tem dois no prelo, mais dois no forno, né, e, quer dizer, isso não é uma coisa, a busca da poética não é um deleite, não é um diletantismo, ela é essencial e, efetivamente, penso, possibilidade de salvação, tá, é algo da ordem da salvação, né, que nos faz falta, né, no momento, nesses momentos que estamos vivendo já há bastante tempo, só tem se agravado com o passar do tempo, porque cada dia que passa estamos mais modernos, não é isso? O moderno é o da agora, então, cada dia é a modernidade, é o agora, cada dia de agora, cada dia mais moderno, cada dia que avança a modernidade, portanto, nós vamos em direção ao precipício, que nós já estamos vendo ele ali, mas continuamos indo, é, como é que a gente vai redesviar disso? O Raide que é disso, naquela célebre entrevista que eu acho que já lembrei da outra vez, só mais um Deus pode nos salvar, ou seja, é porque quando eu falo de salvação, está falando de Deus, praticamente é um pleonasmo, aí como a maioria das coisas que se fala é como diria Wittgenstein, né, então, qual é esse Deus, qual é essa salvação, onde virá, né, é, não virá daquilo que, é, está nos ameaçando, embora tenha aquela famosa, aquele famoso verbo, verbo, não, desculpa, verso, que o Raide que eu uso do Roderling, né, ele usa naquele texto dele a questão da técnica, justamente, né, o texto fundamental, a pergunta pela técnica, né, seria a tradução, de fragnar da técnica, a pergunta pela técnica, como é que foi trazido a questão da técnica? É, lá no final ele disse, fazendo esse diagnóstico, o Raide que estava fazendo esse diagnóstico lá, nesse período aí, né, a gente estava indo procurar, é, então ele disse, com o Roderling, cito o Roderling, né, vou esgefar isto da vex ao direto, onde está o perigo, ali cresce também a salvação, tudo bem, a salvação vai crescer, claro, tem que crescer lá onde está a ameaça, o perigo, agora, é, precisa a gente reconhecer qual é o perigo, e não confundir o perigo com a salvação, e o perigo é a técnica, diz o Raide que nesse texto, né, é, 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 das Gesteras, né, ele cria um nome, cara, ele chama das Gesteras, né, a armação, né, um aparelho, para dizer logo com o Wilhelm Flusser, que fica melhor, o aparato, né, o Wilhelm fala no aparato, o aparato, o aparelho, né, nós somos todos funcionários do aparelho, diz o Wilhelm Flusser, esse nosso filósofo maravilhoso brasileiro, tcheco brasileiro, universal, né, mundial, mas sim, é também, eu reivindico ele para a galeria da filosofia brasileira, eu acho que ele concordaria, viu, porque ele produzia as obras dele também em português, e consta que as últimas palavras dele, ele estava já em coma, e aquele estado comatoso, falando só em português, e se tornou mais brasileiro que qualquer coisa. Falando do Flusser, aí eu lembrei da questão do estrangeiro, né, porque eu estou pensando na ficção da cidade estável, o poético é o que vem de fora, é o estrangeiro, é aquilo que causa desordem, né, e o Kant, o Kant tem essa ficção na percepção dele, o estrangeiro deve, você não deve ter, não deve ser tolerado, deve ser hospitaleiro a ele, porque ele traz diferenças de costumes e pode trazer a modificação do direito e o seu aperfeiçoamento, né. Pronto. Nesse sentido também você tem uma outra relação com o outro, né, você está propondo uma nova relação com o outro, que também dialoga com o que, como você vê o Ubuntu, por exemplo. Perfeitamente, e com a questão da crise auto-imunitária, né, que você me falou que também seria tema da nossa conversa, enfim, que é essa minha proposta no âmbito da discussão da, também de sistemas do Luma, né, da autopoiesis, né, que a autopoiesis está produzindo a auto-imunidade do direito. E isso é, porque o Luma fala, não sei se é isso que eu quero que eu fale sobre isso agora, não sei, não sei se é que manda aí, a própria... Eu queria que você explicasse aí o que é a teria auto-imunidade e aí depois o senhor me explica como que essa relação com a alteridade se modifica. Perfeito, é exatamente isso o problema da auto-imunidade. A auto-imunidade decorre, como sabe, quem começa a falar de auto-imunidade é o Derrida, né, o Sloterdijk, fala bastante naquela trilogia dele, as esferas, né, quer dizer, coloca essa questão da imunidade, da imunização como uma questão central, né. O Roberto Espósito também, né, filósofo italiano, menos conhecido que o Agamben, né, mas está um bom quanto, né, eu acho que Espósito e Agamben, ambos merecem o igual preço, inclusive pela divergência dele, que é muito produtivo. Então, mas o Luma coloca algo, que foi a partir daí, quer dizer, eu vim do Luma, né, ele tinha lido o Derrida, mas tinha lido antes o Luma, né, e o próprio Sloterdijk, quando escreve sobre o Derrida, Derrida o egípcio, ele nesse livro procura dizer quais são as referências, mais ou menos, ocultos do Derrida, que são aqueles que ele dialoga e dialoga de maneira não tão explícita quanto o outro, e ele coloca entre eles o Luma, justamente, e o que do Luma? Provavelmente é isso mesmo, né, essa ideia do sistema imunológico que está no Luma, de ter os sistemas, né, como sabe, ele pensa muito no diálogo a partir do Maturana, né, que é um biólogo, autopoiesia, pensada pelo Maturana para descrever a vida, a vida vem da vida, a vida produz vida, só a vida produz vida, né, e claro que aí cria sempre esse problema da origem, né, então, o que produziu inicialmente a vida? Aí não tem, essa discussão, ela é barrada, não tem, a vida vem da vida, o que tinha antes da vida, que produziu a vida, não é possível saber, já era vida também. A vida é uma propriedade emergente, né, assim que ele fala, né, a vida é uma propriedade emergente de propriedades não vivas, né, físico, químicas, né, mas aí surge algo que já é outro patamar, você gera uma mudança de patamar, quando surge a vida, já não é mais, né, é uma mera reunião de componentes químicos e físicos, porque gerou algo que se produz, inclusive, né, e da mesma forma tem a propriedade emergente do pensamento, né, que não se confunde com a rede neural, mas é necessário ter para gerar o pensamento, e depois é preciso ter esse pensamento para gerar a sociedade, mas que, novamente, não se confunde, né, o famoso anti-humanismo lumaniano, que diz que o ser humano não pertence ao sistema, isso é o ambiente do sistema, aí o cara usou muito escândalo, né, o Luma usou muito escândalo, sem querer, ele era uma pessoa tão sóbria, tão discreta, mas tão incoerente nas suas formulações, incisivo, rigoroso, e ele propunha algo que escandalizava, né, porque os mentes também estavam muito acostumados a pensar uma forma um tanto, né, como diria, clichê, estereotipada, e ele contrapõe-se a esse estereótipo, né, com a teoria dele, que é lá, uma teoria elaborada de uma perspectiva bem diversa da tradição, ele recusa a tradição filosófica, né, conscientemente, ele, isso que vai fazer sociologia, mas a sociologia que ele fez é uma sociologia altamente filosófica, no sentido de que é uma sociologia holística, né, da totalidade, né, e isso é a filosofia também, mas não da tradição da filosofia, aí se aproximou da cibernética, das ciências mais diversas, a própria filosofia entra, claro, sobretudo a fenomenologia, o Luma tem um débito, digamos assim, bem claro com a fenomenologia, né, com Rússio e com o próprio Heidegger, embora com Heidegger seja menos explícito do que com o Rússio, né, e há quem também o aproxime do Nietzsche, né, tem um autor alemão que escreveu um livro que faz essa aproximação de Luma com Nietzsche, portanto tem essa vinculação com o que vai ser chamado, de certo modo, a pós-modernidade, embora ele recusasse, né, mas o Luma no final estava muito receptivo ao Derrida e a esses autores, né, e de mesma forma o contrário, quer dizer, então, quando ele fala que existem sistemas imunológicos na sociedade, diz que o direito é um deles, é o que ele está nos dizendo, né, o direito ele promove uma imunização contra os conflitos sociais, com os conflitos sociais, né, produzindo uma espécie de vacina, uma espécie de antídoto, uma espécie de anticorto, né, para o corpo social se prevenir, se precaver e resolver da maneira menos danosa e menos, diria, ameaçadora possível o problema dos conflitos sociais, né, mas é um problema que é também uma solução, porque ele diz, nós aprendemos com os conflitos, ele Luma, né, lá no final do livro dele, o direito da sociedade, né, bem na linha do Kant, nesse sentido, né, que lá na antropologia no sentido pragmático refere à ideia de que a gente quer a paz na sociedade, a natureza, o Kant fala na natureza, a natureza sabe o que é melhor para nós e ela quer o conflito, né, então, porque o conflito ensina, o conflito transforma, é transformador, ele produz inovações, mas ao mesmo tempo ele é ameaçador, então é preciso que haja um controle do conflito para ele não se desencadear naquilo que o René Girard chamaria de crise mimética, né, que aí é destrutivo na sociedade. Então, a autoimunidade, a crise é justamente aquela que vai ocorrer quando o sistema imunológico, não sabendo bem reconhecer o que é preciso combater e o que pertence ao interior e, portanto, deve permanecer no interior, mesmo no oriundo de fora, é claro, mesmo sendo estrangeiro, mas não é ameaçador, é benéfico, tá, e o que deve ser expulso, o que deve, não deve ter imunização, lembre-se que a ideia da imunização vem da diplomacia, a imunização não vem da biologia, vem da diplomacia, quem tem imunidade é aquele que tinha o salvo conduto diplomático para poder transitar, entrar e sair das fronteiras, das fronteiras de um país, de um local, de uma cidade, né, então tem justamente a ver com isso, essa questão da gente ter o sistema imunológico capaz de perceber, não é, o que vem de fora e nos é benéfico e o que vem de fora ou está dentro e ameaçador. E quando ocorre a crise imunitária, autoimunológica, autoimunitária, é a perda dessa capacidade de estabelecer a imunização adequada, imunizar, por exemplo, com o conflito e não contra o conflito, né, não negando o conflito, né, não negando que haja um Covid nos ameaçando, tá, ao mesmo tempo que tem a vacina do Covid, biológico, mas e a vacina social? Aí é o direito que tem que promover, com a política, é claro, porque o direito, sendo força, é poder, e sendo poder, o seu conteúdo é político, né, então, quando a gente nota essas disfunções, como estamos notando aqui no Brasil, em vários outros lugares, né, a gente está presenciando uma crise imunológica que é não só biológica, é também social nesse sentido, né, uma crise do sistema social e do seu sistema imunológico, que é o direito. Eu acho que essa relação do paradigma imunológico com a Covid-19 aponta para a necessidade de uma sociedade mundial, né, talvez até a palavra mundial seja ultrapassável, já que dimensões ecológicas diversas têm que ser colocadas aí, em que outras culturas e outras disciplinas entrem em diálogo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque o senhor tem caminhado em diálogo com outras perspectivas culturais, com outras disciplinas, trazendo isso tudo para a sua reflexão, né? Sim, sem dúvida. Se a gente não promove essa, como eu diria, o ecumenismo, né, a gente precisa desse ecumenismo do pensamento, né, para justamente conseguir escapar dessa prisão do pensamento que se tornou a modernidade, né? Veja, essa ideia de que o novo é necessariamente melhor do que o velho ou o antigo, quer dizer, isso é uma inversão total de tudo, quer dizer, que o oposto extremado também merece críticas, que é o desprezo do novo em favor apenas do que é antigo. Ele, evidente, não justifica o outro lado, que é o desprezo do antigo pelo que é novo. Então, a gente, afinal de contas, precisa chegar a um maior equilíbrio entre essas posições. A gente precisa de um resgate daquilo que é da ordem da ancestralidade, como a gente aprende também com as sabedorias de matrizes as mais diversas, né, matriz africana, matriz orientais, né, quer dizer, eu diria até que isso é mais universal nesse sentido do que é a universalidade da modernidade, que é a universalidade da novidade, que é a universalidade da boa nova, por isso que tem essa derivação cristã, paulina, né, é a universalidade da mídia, né, da news, né, o evangelho, o evangelhos, the good news. Então, a gente tá com essa universalidade simplificadora, que termina sendo, a gente tá promovendo essa redução extremamente ameaçadora da diversidade, da pluralidade de possibilidades, que é o que se apresenta quando se é humano. Então, nesse sentido, é a desumanização, né, essa homogeneização, e agora midiática, né, infelizmente, dentro dela há possibilidades ainda como essa, que estamos aqui, fazendo aqui esse podcast, espero que a gente tá de dentro do sistema, falando dele, e indo contra ele, e espero que isso, de alguma maneira, ajude a gente escapar dele. Eu acho que a gente fez um percurso já interessante, não esgotamos nada, mas aqui a gente não esgota mesmo, a gente faz a abertura, e a abertura sempre é uma clareira pra quem quiser caminhar, né, Então, eu vou passar pra três perguntinhas que, geralmente, a gente faz pra todos os convidados, são perguntas simples, pra respostas mais curtas também, né. Primeira pergunta é, o que é filosofia? Ah, essa é muito simples, realmente, essa é tranquila, né, todo mundo sabe, é tão fácil. Felizmente, eu tenho uma resposta direta e simples para ela, que eu coloco nesse meu livro lá, nesse meu trabalho, para uma filosofia da filosofia. O que é filosofia? É colocar essa pergunta, o que é? Toda vez que você coloca essa pergunta, o que é, você busca desreificar, deixar o significado menos estável, né, você procura, então, poetizar também, né? Isso, você é projetado imediatamente pra dentro dela, você é lançado pra dentro da filosofia, né, Você desconfia, duvida do que é, como sendo o que se apresenta ou o que lhe dizem que seja. Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Opa, pessoalmente? Nossa, aí eu teria que dizer o Luma, mas o Luma é filósofo? Você definiu filosofia agorinha? Eu acho que seja assim, eu acho que o gesto dele de recusa da filosofia e de abraço da cibernética, por exemplo, né, porque, lembrando novamente o Heidegger, quando eu disse que o Heidegger é um infesto do Luma, um pouco reconhecida, eu posso demonstrar, por exemplo, no texto do Heidegger, o que é isso? A filosofia, né? Então, ele vai dizer, a filosofia, lá, começou em tarde iminente e terminou em Hegel. Aquelas provocações do Heidegger, né, mas aí ele terminou, mas não acabou, nós estamos ainda no acabamento, e esse acabamento pode demorar até mais tempo do que levou até agora, e tal, não sei o que, e aí lá pela frente ele diz, mas agora a filosofia foi substituída pela cibernética, né? Então, quer dizer, o Luma, quando ele abraça esse novo paradigma, que é um novo paradigma científico, né, transclássico, né, porque é holístico, né, e aí você inclui cibernética, teoria da comunicação, teoria da informação, semiótica, né, quer dizer, o que é a semiótica? É você estudar tudo o que, tudo e qualquer coisa, como signo. Então, não é mais uma visão científica redutora, e nesse sentido é próxima da visão da filosofia, que é totalizadora, né, que é da unidade e da totalidade, né? Ein und Allheit, como diria o Schelling, né, da unidade e da totalidade. E nesse sentido, eu diria que, sem dúvida, o filósofo não oficial, mas que cada vez mais vem sendo reconhecido como tal, e é preciso que seja mesmo, né, que mais, que foi de maior importância encontrar e privar e conviver com ele, foi o Nicholas Wynne, né? Qual a filósofa ou filósofo favorito? Ó, aí você mudou o tema, né? Porque aí pode ser vivo, morto, né, e cria maior dificuldade pra mim, porque, né, como é que a gente vai dentre tantos? Eu tenho que dizer aquele que, eu vou ter que dizer aquele que me atraiu para a filosofia, quando eu li um livro dele, não é? E a partir daquele momento, depois que li esse livro, aquilo surtiu um efeito tão poderoso em mim, que eu, pronto, foi, eu li esse livro porque uma namorada minha que eu tinha naquele momento, estava lendo um livro dele, um livro dele que já foi citado por você em uma das suas perguntas, você já vai saber qual era, só que esse livro dele que ela estava lendo era muito grande, e eu muito apaixonado por ela naquele momento, era jovem, ela era mais velha do que eu, eu era mais novo, eu tinha acho que 14 anos, 13 anos, 13 para 14, ela já tinha 14 para 15, e aí eu disse, puxa, eu vou precisar ler alguma coisa desse cara aí também, é que ela está lendo, eu não posso ficar atrás, mas vamos ver um menorzinho, e aí eu fui lá numa livraria que tinha aqui, que tinha vários livros de bolso, aqui em Fortaleza, eu estou em Fortaleza, né? Livros de bolso, da edições de ouro, né? Ela estava lendo uma edição dessa, aquele robusto, aí eu fui lá procurar um mais fininho, né? Dessa mesma edição de ouro, e como eu estava apaixonado, e vi que o tema do livro era o amor, eu comprei, chamava-se O Banquete. E pronto, Platão. O que ela estava lendo era a República. O que você indicaria para os nossos ouvintes de livros, filmes, literatura, o que você quiser indicar? Olha, de filme, eu indicaria o filme da Matrix, viu? Eu indico o Matrix. Eu acho que o Matrix é um filme, esses autores aí, dessa obra, que na verdade não é só um filme, tem também, eu acho isso também interessante, né? Tem revista do quadrinho, tem muita produção em torno dela, né? Eles são esses dois irmãos aí, né? Agora um irmão e uma irmã, né? Parece que elas são duas irmãs, eu não estou acompanhando bem aí como é que está a questão deles aí ou delas, mas eu sei que teve um, pelo menos um que teve uma mudança de sexo, os Vachov, né? Os As Vachov. Duas irmãs. São duas agora? Duas irmãs. Viraram duas, os dois viraram sexo, tá ótimo. Então são as duas as irmãs agora. Os ex-irmãos, agora irmãs Vachov. Eu acho que eles produziram algo que tem muita leitura certamente embutida ali naquela produção e uma reflexão que, claro, tem todos aqueles efeitos especiais. Não precisava ser uma trilogia, talvez, mas está a ser um. Está sendo anunciado mais um. Mas é isso, é a reflexão que volta aí a partir do que já foi feito. e ali eu acho que a gente pode ter... Eu próprio já escrevi sobre ele, eu procurei sobre esse filme. Tem um artigo meu com a época doutoranda, agora já doutora, Márcia Aquino, que foi publicado pelo Aquiles na revista que ele editava, de fenomenologia lá na Conefix. Isso tem na internet, faço. que é o título é Matrix como a essência da técnica. É uma aproximação do Heidegger, né? É uma aproximação ao Heidegger pelo filme e também ao filme pelo Heidegger, né? Você só discutiu essa questão que, de fato, é a questão central, a questão do nosso tempo, da nossa época, desta época, né? Que é a época da técnica mesmo, né? Então, e curiosamente eu já tenho notado que é um filme, eu pergunto aos alunos, né? Como a modernidade é isso, né? Quer dizer, já faz um tempo, né? Que ele saiu e tal, já não está mais sendo visto, né? As pessoas já não viram, já só ouviram falar, já está se perdendo, né? Como é normal nesse processo de esquecimento que termina sendo o verdadeiro processo ao qual nós estamos submetidos nessa cultura de massa, né? Não é para registrar e ficar muita coisa, não. É para ser consumido e jogado fora, diariamente. Livro, música, o que o senhor quiser indicar? A música, a gente tem aqui o nosso cancioneiro, né? Que é muito bom, né? Os nossos grandes poetas, Gil, Caetano, Chico Buarque, essa turma aí que de fato nos marcou e que é marcante até hoje. E eu noto que as novas gerações, pelo menos uma parte delas, isso deixa de ser a vantagem dessa nossa cultura, que ela tem um armazenamento também, né? Então é possível sempre resgatar, né? Então nós temos aí... E o meu pior, né? Não posso deixar de citar pelo menos um cearense que eu considero que é um poeta filósofo também e músico, muito... E para mim foi muito impressionante. Eu me lembro, eu fiquei muito... É bem dessa época em que eu estava com essa namorada, que eu estava com esse... Ela tinha lido o Platão, na mesma época saiu o livro do... O livro não, o LP, né? O disco do Velho Que Opa, Alucinação. E me impactou muito também, me lembro, né? Neste disco, né? Mas eu estou sentindo que, de qualquer modo, estou chovendo molhado, são referências que as pessoas, em geral, têm. Mas se quiserem saber se são as minhas também, eu confirmaria que são. Agora eu vou fazer as minhas indicações, para a gente fechar, né? O senhor tem uma produção vastíssima. A gente já pode... Quem quiser pesquisar, tem livros, tem artigos, e tem vários artigos e livros que dialogam com a cultura popular, né? Que tem uma pegada, que vamos dizer, pop, né? Tem um livro direito e cinema brasileiro, tem livro sobre música popular, né? Tem livro sobre rock, né? Então eu acho que... Eu acho que tem uma pedagogia aí, das pessoas que estiverem interessadas, e que trabalham com direito, de procurar se aproximar dessa perspectiva poética também, né? A gente citou algumas tragédias, eu vou ter que incluir dentro da narrativa do podcast, inclusive a narrativa de Antígona. E vou citar também Antígona, para o ouvinte procurar o texto da tragédia, para se aproximar também. Entendo. E tem mais um filme que eu vou indicar, que é o Céu de Sueli, né? Ah, do meu amigo, pô! Do meu amigo Carinho, eu escrevi sobre esse filme. No livro direito e cinema, foi o filme sobre o qual eu escrevi, que é do meu amigo de infância, Carinho Aymou. E para ficar também nessas referências ceará-centradas também, né? Exatamente. Poxa, muito obrigado por essa lembrança, né? E também dessa aproximação com a cultura popular e pop mesmo, a minha ideia com ela é é para a gente fazer uma salvação para o direito mesmo, viu? Para que ele possa ajudar a nos salvar. Porque é a partir dessa reconexão que eu avalio, a gente pode retirar o direito do isolamento cultural em que ele se encontra. E isso é algo que é péssimo por direito. Se não péssimo por direito, é péssimo para nós. Porque um direito péssimo, como nós estamos vendo na nossa sociedade brasileira, torna péssima essa sociedade. Pior do que já era, evita que ela seja melhor quando deveria colaborar para isso. E para que haja esta colaboração, é preciso que os direitos se regenerem. E essa regeneração, eu entendo que passa por essa revitalização no contato com essas fontes culturais, né? Mais populares mesmo. Não só erudita, não só, né? Também. Mas tudo que era erudito foi popular um dia. E tudo que é popular tende a se tornar erudito. Na medida em que isso vai se desenvolvendo, porque o processo de erudição é só um processo de refinamento que não é nada demais, não. Só precisa tempo. Mas a sofisticação da elaboração cultural, artística, humana, enfim, ela é própria do ser humano. E ela se dá sempre que haja o talento para isso. E talento não depende de formação acadêmica, digamos assim, né? Essa formação pode ajudar, pode atrapalhar também, infelizmente. Então, ontem eu conversei com o professor Severino Goenha, que é um professor filósofo de Moçambique, fundador da filosofia em Moçambique e na África Lusófona, uma referência muito importante. E ele tem um termo que ele criou que é o porguês. Que é o pobre burguês. Que é uma espécie de mendigo que ostenta, né? Ele pede as coisas, mas ele gosta de ostentar aquilo que ele não tem, né? E às vezes eu acho que é uma característica que tem que transcender. A gente tem a miséria da filosofia, mas a gente é o porguês da filosofia também. Que é esse tipo de perspectiva que é desencarnada, descontextualizada e que usa de uma erudição que não faz a mínima referência ao contexto. Só exibe, né? Então, eu acho que a gente tem que... Se contaminar de cultura, cultura popular ou de cultura que está encarnada na sociedade, é uma forma de pensar essa sociedade e fazer sentido também. Eu acho que aí é nosso trabalho também complicar essa cultura, complexificar essa cultura, fazendo parte dela, não fugindo dela, né? Então, eu acho que estamos fazendo esse trabalho. Então, eu vou deixar espaço aberto, professor, para você fazer essas considerações finais, divulgar o que o senhor quiser, para fechar nosso bate-papo. Ah, eu... quero primeiro dizer que eu gostei muito, né? de nossa conversa. Espero que outros também possam tirar bom proveito dela, né? Isso aí, evidentemente, é o objetivo, mas que aqui a gente só faz a tentativa de atingir, né? E na tentativa, eu quero só dizer que fiquei muito satisfeito já, do meu ponto de vista aí, pessoal. e se você permite, então, já que perguntou sobre divulgação, eu quero chamar atenção para esse trabalho que está inicial, meu, minha esposa, né? Com a Paola Cantarini, ela... ela é... ela é artista, né? Ela é artista. E não só artista, mas também tem toda a formação acadêmica variada, rica, né? E temos essa nossa parceria, né? Que é acadêmica e também artística, né? A gente faz... tem feito vídeos e... e ela tem procurado divulgar isso e para esse efeito a Contragosto meu criou uma página no Facebook com o meu nome e... que é para esse fim, né? E por mais que eu tenha alertado e tenhamos alertado que é para isso... Eu sou um... eu recuso o Facebook. Eu me vinha recusando, né? Só que essa chegada lá provocou, assim, uma enxurrada de pessoas ali escrevendo que gostam de se conectar pelo Facebook. Que não é o meu caso, né? Agora, mesmo a gente falando e só entrando mensagem de pessoas... Meu Deus! Eu não gosto desse movimento do Facebook. Eu gosto do Facebook. Assim... Eu acho que o Facebook é algo que tem sua função social, mas que tem também todo um prejuízo que causa, sei lá... Mas, enfim, é uma mídia, né? E, enquanto tal, a gente está lá no Facebook divulgando-se exclusivamente para, enfim, divulgação desses nossos trabalhos. E quem quiser me contactar, lá tem a indicação do meu e-mail. O meu e-mail está sempre aberto às horas e a gente se corresponde por e-mail. E se a coisa evoluir, a gente passa para o WhatsApp. Mas eu não chego no Facebook nem no Instagram. Pelo menos por enquanto. Porque fica sobrecarregando a cabeça da gente e o tempo da gente também. Além de, sei lá, para onde que vai tudo isso que a gente está entregando para eles, né? Porque nós estamos entregando para os proprietários dessas empresas. Em geral, é um ou dois, né? Mark Zuckerberg, Facebook, WhatsApp, e Bill Gates, Microsoft, Hotmail, etc. E eu me preocupo muito com esta centralização de poder que está se dando com essas pessoas. Chef Besmus, Ed Caterva, como diria o poeta. Muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado a você, professor. Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse. É só R$ 5,00 por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop. para não se preocupa ao seu filho pra você. O mouse Garda, eu acompanho a filosofia do seu filho eLA.